Opa! E aí? Estamos aqui de volta pra mais um vídeo, galera. E hoje, o gerente ficou maluco. Não pega Hold the Baby, o jogo não atualiza, eu já tô ficando louco, não aguento mais em Fighter, velho. Eu tava jogando o jogo de crescer no Roblox, é sério. E é até daorinha esse jogo. Se você quiser ver, o vídeo tá aí no card e é esse vídeo aqui, ó, pra você reconhecer a thumbnail. Enfim, de qualquer forma, hoje eu vou fazer uma insanidade, porque eu tô maluco. Só que eu não vou fazer uma insanidade sozinho, porque eu chamei o meu amigo Chico e nós estamos aqui no Anime Fighters pra fazer algo. Chico, é hoje, Chico. É hoje? É hoje que você vai excluir um secreto! Não, mano. Ah, moleque, o pai tá maluco. Me segura. Boa triste aqui pra pegar, mano. Me segura. Chico, Chico, eu tô maluco, Chico. Você não tá entendendo, Chico? Tô maluco? Tô maluco, mano. Tô ficando louco, tô ficando louco. Isso, mano. Não, mas é a Juliette, mano. Tá te deixando louco. Não, não. É a Juliette, mano. É a Hall of the Baby que não vem pra mim, mano. Ah! É a atualização que não chega. Eu não aguento mais esse mundo pegando fogo. Eu não aguento mais. Tá pegando fogo, bicho. Exatamente, mano. Tá pegando fogo. A minha mente tá queimando por dentro. Mas, de qualquer forma, hoje eu te trouxe aqui pra te propor um desafio, mano. Eu já deixei AutoCell em tudo, menos Mythical, porque eu não quero que meu inventário fique enchendo. E o desafio vai ser simplesmente o seguinte. Quem pegar mais Mythical... Na real, quem pegar menos Mythical, apaga um secreto. É isso. Meu Deus. É, e como a gente vai fazer isso? Basicamente, se você abrir seu teleportador, você vai ver que os quatro últimos mundos que aparecem é Lucky Kingdom, Land of Acme, Slime Island e Flame City. A gente vai começar em Lucky Kingdom e dar um Max Open em cada um desses mapas. Quem tiver pego mais Mythical no final, ri. E quem tiver pego menos Mythical, chora. É basicamente isso. Lembrando que eu perdi todos os últimos desafios, tá? Ah, mentira, mentira, mentira. Só pra constar. Você perdeu todos? Todos. Caraca, chicão. Tomara. Tomara que você perca mais esse, que eu não tô afim de apagar secreto, não. No próximo você pode ganhar, quando não tiver valendo nada. Motivacional, isso aí, tá certo. Depois eu vou te chamar pra um vídeo que só eu consiga ganhar valendo Robux. Pra você me dar uns Robuxzinho, mano. Tá difícil aqui. Ah, tô pobre. O StarCode ainda vai vir, eu confio. Duvido. Chicão me fala todo dia que tá pobre no outro dia no canal dele, gastando 50 mil Robux. Mano, ficou um mês, né? Aí ficou um mês no bolso, segurando ali o Robux pra quando puder. É, então, né, mano? Eu acho que eu vou precisar de uns Robuxzinho pra atualização. Tem que ver o que vai vir. Tá, mas deixa de enrolação, vamos pra Lucky Kingdom. Vamos para Lucky Kingdom, que a gente já tá de muito papo furado. E eu sei que você tá com medo. Tô entrando aqui na sua mente. Tem esses gigantes aí, mano. Tá louco? Ah, mano. Que é isso? Eu tenho... Pior que eu tenho três de ar, gente. Mas um é craftável de slime, mano. Nem essas coisas, tá ligado? Galera, o cara chega pra mim e fala que o DPC dele tá pouco. Ah, velho. Tá pouco, mano. É porque perto dos meus amigos. Tá baixo, velho. Tá bem baixo. Então não sei o teu amigo, né? Não. Perto dos meus demais amigos. Tudo bem, tudo bem, mano. Ah, Chicão. Você tá de TPM, Chicão? Vem pra Estrela. Hoje eu tô. Tá calor, mano. Tô maluco agora. Vai. Vem pra Estrela. Abre seu chat. E você tá pronto pra dar um max-up-zada? Então bora lá. Cinco. Ih, já foi. Dá um max-up, dá um max-up. Ih, veio um. Veio um, veio um. E aí? Ih, só bosta. Não veio nenhum místico pra você? Não veio, cara. Nenhum. Ah, tô saindo da vantagem, moleque. Chupa. Eita, meteoro. Perdeu. O que é isso? Perdeu, perdeu, perdeu. Cadê o meteoro? Cadê o meteoro? Calma. Cadê o meteoro? Perdeu, perdeu. É meu, é meu. Cadê? Eu não tô achando. Calma, eu fui pra onde? Eu fui pela esquerda. Ah, eu tô saindo, velho. Ih, perdeu. Já era, peguei. Peguei. Vacilou, não tô nem te vendo. Comeu poeira, mano. Caraca, mano. Ah, já vamos logo lá pro famoso Land of Acme, velho. Tô saindo na frente. Tá muito rápido. Tá 1x0, hein? 1x0. Vai ficar 5x0. Relaxa. 5x0. 5x0. Que é isso, mano? Você tá sem o amor próprio, sem esperança. Olha, eu gastei minha sorte ali no Alstar hoje, cara. Ah, sério? Vamos aqui. Peguei secreto lá. Aí aqui já vai ser F. Ah, entendi, mano. Entendi. Não, mas você vai ter sorte ainda, eu confio. Mas eu vou ganhar. Beleza, pô. Então, bora lá. Ah, ainda faltam 26 segundos, mano. Meu Deus. Nem pode vir outro meteorinho pra eu roubar de você, mano. Deixa eu ver aqui as coisas que vem do meteoro. Olha, tem o meu Daily Ticket pra pegar. Mano, eu tô sem nenhuma fruta divina. Você acredita nisso, velho? Cara, eu tô com 4. Tu utilizou a divina? Ou tu nunca pegou? Usei, usei. Eu transformei um alien em divino. Não, quer dizer, eu transformei o alien em shine. É o divino alien em shine. Tá. Eu transformei o alien em divino, foi do balaco do baco. Ele tá fraco? Ele não tá no teu deck, não? Cara, ele tá na incubadora, né? É porque eu não tô com os meus personagens mais fortes. Meus personagens mais fortes estão na incubadora. Esse aqui é meu time em reserva. Meu Deus, eu tava com 6T. Mano, é porque você não tá jogando tanto, mas ó, já liberou o Max Zaps. Bora, bora, 3, 2, 1 e... Valendo. Ah, velho. Ah, sério? Empatou agora então, mano, porque eu não peguei nenhum. Ah, velho. Nossa, agora tá acirrado, hein? Desempate. Tu tem a última bad? Última o quê? Ah. Segredo. Vamos lá. Você tem? Não, falta pouco. Então eu não tenho também, não. Não, ainda vou te ganhar por isso, mano. Eu não, claro que eu não tenho. Vamos mostrar que a sorte existe. Claro que eu não tenho. Que eu não tenho. Ô, mano, ó, te lembrando que aqui em Slime, eu peguei um Secret Shine, hein, mano? O Secret? Uhum. Se pegar Secreto, vale também, né? Cara, sim. Tá, Secreto vale por 2. Secreto vale por 2. Sacou? Mythical vale 1 ponto e Secreto vale 2 pontos. Sacou? Isso é muito louco, você conseguir esse caráter. Nossa, mano, se pegar um Divino, vale por 4 pontos. Não vai pegar Divino. Ô, mas, mano, eu nunca peguei Divino, cara. Mano, se você pegar no meu vídeo, vai ser uma honra, hein, mano? Cara, eu tenho 2.000 horas e 100. Dá. É, já dava pra ter pego um Divino, hein. Então, mano, por isso que eu desisto, às vezes, de jogar Lime Fight, porque eu fico triste. Cara, mas se prepara, hein, porque quando você for apagar seu secretário, você tem que gravar sua tela. Não vou acreditar na sua palavra. Beleza, mano. Mano, eu tenho que abrir. Pronto, tá abrindo. Bora. Não, mas o que? O cara já abriu o gravador, você já perdeu, né? Você já... Já, já, mano. Já aceitei. O cara não tem nenhum pingo de amor próprio. Tá, vamos lá. Lime Fight, eu não tenho. Tá pronto. E aí? É. 3, 2, 1 e... Valendo. Meu Deus. Ah, velho. Ai, mais um. Ah, não. Não. Porque eu tô com tanto azar. Ah, velho. Você tá atirando, né, mano? Ah, sacanagem. Toma. Toma, dois. Eu vou pra Flammy, que Flammy é o mapa... É o mapa de mais azar meu, velho. Eu pego pouco secret, não pego secret com passiva boa, não peguei a Hold the Baby. E tá triste esse mapa aqui. Deixa eu te falar quantas estrelas eu já abri. Chuta aí quantas estrelas eu já abri de Flammy, vai. Deixa eu me basear aqui na minha. Beleza. Cadê? Mano, esse aqui podia estar na ordem, né? Esse negócio de estar broken. É, poderia, mas não está. Porque... Não está. Entendeu? Ah! Que dano. Tá, um milhão, vai. Você abriu quantas? Eu abri, cara... Acho que tá 300. Eu já me perdi de novo. 300 mil? Meu Deus. Tô chato. Mano, eu vou te mostrar isso daqui. Foi 350. Você vai ver que eu sou o cara mais azarado do mundo, mano. Eu simplesmente já abri em Flammy 6,24 milhões. E não veio a Hold the Baby. Tu tá no azar mesmo, hein? Não veio a Hold the Baby, nem o Batman, nem um divino dos novos, cara. Tá realmente triste essa situação aqui. Vai sair, né? É, então. Esse é o problema. O que vai sair? Os dois? Não, a Hold the Baby só que vai sair. Ah, tá. É mais forte, né? E ela vai ficar pra sempre um espaço vazio aqui na minha pastinha, velho. Nossa, eu vou odiar isso. Eu preciso muito pegar ela. Tá, vamos lá? Bora. Vai. 3, 2, 1 e... Foi. Foi. Uh. Ai, ele pegou. E agora, Chicão? Empatou, velho? Empatou. E agora? De novo? Não, bora mais um Max Open no mapa que você escolher, então. Vou te dar essa colher de chá. Ah, mano. Então vamos ali do Mustangzinho, né? Mustang? Que mapa é esse? Do Land, mano. Land of Aquaman? É. É o que te deu sorte, né? Espertinho. Foi, foi, foi. Espertinho. Espertinho. O cara tá indo no mapa que deu mais sorte pra ele. Tem que ser, né, mano? Tem que ser dado calculado. Eu vou conseguir pegar aqui 57 segundos, velho. 57. Vamos lá, cara. Eu confio que tu não vai ganhar. E eu vou pegar Divino. Ah, tá. Já pega o Batman. Não, se você pegar Divino... Tá aí. Se você pegar Divino, dos novos, um dos novos Divinos, nesse Max Open, eu apago dois secretos. É isso aí. Eu apago um secreto... Não, 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 não. Secreto Shiny aí é lançada. Aí não dá não, mano. O secreto Shiny é tenso, velho. O secreto Shiny é demais. Vamos na calma. É. Porque todos os secretos Shiny que eu tenho, eu tô usando. Eu já tinha achado que tinha caído... Hã? Usou a fruta ou teve sorte de pegar o secreto Shiny direto? Cara, eu usei a fruta, eu usei a fruta. O secreto Shiny, os que eu já peguei na minha vida, foi o de Lucky Kingdom, o de Slime e o de... de Sukuna lá, o Jujutsu. Um pouco. Ah, mano. Um pouco. Mas hoje em dia todo mundo que tem secret Shiny tem mais nem graça. Mas e aí, bora? Bora? Não, não, mano. Fiquei triste agora. Venha, venha, Chicão. Venha, pequeno Chico. Três. Ah, mano. Pequeno? Grande Chico. Três. Dois. Um e... Vai. Peguei. Peguei também. E agora, Chicão? Como é que a gente desempata isso, mano? Agora tu escolhe, agora tu escolhe. Meu Deus, velho. Tá bom, vamos ir na Mec. Mec? É, moleque. Na Mec vai vir 300 Mítico pros dois. Isso aqui é um bagulho louco. É sorte pros dois, saca? Nossa Senhora, mano. Isso aqui vai ser tenso. Mano, a gente tá muito pau a pau, velho. Empatadaço. Que isso, mano? Isso aqui foi tenso. Foi, foi tenso. Fui ocupado, mano. Então vamos esperar esse tempinho aqui de vinda e a gente já volta. Já deu tempo aqui, Chicão? Então corre aqui. Corre. Meu Deus. Venha. Prepare-se. Tô aqui. Vou contar. Três. Dois. Um. E... Mec? Sim. Ih. Ai, não peguei nenhum. Peguei um secreto. Moleque de lavada. Foram quatro... Não. Quatro... Seis pontos, moleque. Seis pontos. Peguei até secretão no vídeo, galera. Secreto em vídeo. Você foi humilhado, Chicão. Já grava sua tela e apague seu secreto. Por favor. Obrigado. Agradeço. Estou esperando esse momento. Tô triste. Queria muito estar vendo sua tela nesse momento, mas tudo bem. Vai. Nossa, eu tô muito triste. Fala quais secretos que você vai apagar. Ah, eu vou botar até o webcam, moleque. Até na webcam. A gente vai ver a expressão do grande Chico. Eu vou botar até o secreto novo aqui. O secreto novo aqui. Vai, Destroia. Ai, que dor. Que dor. Que dor. Te fala que eu não sei como que deleta. Ah, tá. Como que deleta? Ah, dá fuse, né? Céu, é céu. Não, dá fuse, não. Você vai aproveitar o XP. É vender, é céu. Aonde? Calma. Pera, eu buguei. Você clica no secreto e vai ter... Ele tem que estar destravado pra vender. Tá, 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 tá. Destrava que vai aparecer aí, céu. Meu pai amado, secreto em vídeo. Isso aqui foi épico. Toma. Dois logo, toma. Só porque tu pegou secreto, né? Você vai apagar dois? Paguei dois, mano. Caraca, Chicão. Pegou secreto, cara. Não tem como, tá ligado? Apagou mesmo. Peguei dois, mano. Do, de Flame City ainda. Vai essa bosta aí. Nossa. Tô triste. Chicão, o cara se garante. Mas beleza, galera. Eu tô 0-3. Hã? 0-3 nesse desafio aí. Foi triste. Mas, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou. Tchau. Tchau. Tchau.